Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, segundo a imprensa esportiva, o Flamengo anuncia a contratação de Wendel. Isso mesmo, Wendel, jogador volante da equipe do Zenit que o Flamengo esteve muito próximo de contratar aí no início do ano e agora, segundo as informações, o Zenit liberou o atleta para negociar com outro clube. O Zenit não quer mais saber do Wendel lá, ou seja, está liberado o jogador para negociar com outro clube. E segundo as informações, o Flamengo fechou o negócio, já que o atleta chegaria, foi liberado pelo Zenit, então chegaria sem custos a equipe do Flamengo, tá? Então essa foi aí a contratação do Flamengo, a mais nova contratação. O Flamengo queria muito mesmo no início do ano o jogador, é volante, meio campista, muito bom, e por isso aí o Flamengo quer o jogador, porque sabe que vai perder jogadores aí do meio de campo e por isso deve se reforçar, né? Estavam tentando a contratação do Alan, mas parece que vai melar, parece que não vai dar certo aí a contratação do Alan e por isso aí já viram no Wendel aí um ótimo negócio de mercado. E o Wendel então é do Mengão.